Inaugurada há uma semana, a maternidade do Hospital Regional de Biguaçu, referência para a região, teve o primeiro procedimento de parto realizado. O primeiro bebê a nascer na unidade foi o pequeno Bernardo da Silva Escobar, que veio ao mundo medindo 52 centímetros e com cerca de 3,5 kg. A maternidade tem capacidade inicial para 150 atendimentos ao mês, numa média de 5 por dia para partos normais e cesáreas de baixo risco, o que será outra opção para as gestantes da região do Vale do Rio Tijucas.